Tenta gravar intro do vídeo sem sorrir, beleza. Salve, salve família, cê não roubou na cena aqui daquele jeitão, como é que cês tão família? Espero que... Calma, mais uma vez família, mais uma vez, calma, calma, calma. Salve, salve família, cê não roubou na cena... Não dá, velho. É natural, tá ligado, já dá vontade de sorrir. Vamos fazer o clássico mesmo, tá ligado? Salve, salve família, cê não roubou na cena aqui daquele jeitão, como é que cês tão família? Espero que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje família, vamos tá reagindo as fodeláticas mitais em filmes e séries, as melhores, tá? Do meu mano, Lexin, esqueça tudo, só lembrando família, o canal do Lexin fica na descrição junto com o Instagram do homem, beleza? E um super mega salve pro meu mano Kevin Pierre e Mr. Sarfes. Esqueça tudo, tamo junto suas lendas, é nóis e depois de nóis, é nóis de novo família. E se você é novo aqui, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, aqui ó, vem fazer parte da família, vem reagir com nós, vem conferir os vídeos com nós. Seja bem-vindo à família, seja bem-vindo à nossa tropa, sem mais relação, bora conferir o vídeo. Então é nóis e depois de nóis, é nóis de novo, só bora em tempo. Vem comigo família, sem mais relação, bora pro vídeo. Agora se vire e põe as mãos atrás das costas. Não tô afim não. Você tá errado se tá achando que tem outra opção, moleque. Ah não, chamou o Toretto de moleque. Você é o erro. Você tá rodado. É pensar que está na América. Você está muito longe de casa. Cara... Aqui é o Brasil. Aqui é o Brasil, mano. Essa mitagem é lendária, pô. Oh, oh, mano. De todos os filmes de Veloz e Furioso, essa mitagem é a top 1, mano. Mano, isso aqui eu acho que é o Veloz e Furioso 4, se eu não me engano. Você não deveria ficar com os pés na mesa. Alguém te perguntou? Hã? O Cris tá muito opressor, tá? Cris opressor, hashtag Cris opressor pra mim. Ah não, velho. Cris mandou na carta. Esse dia ele é pai porque o Cris... Se eu e o senhor resolvêssemos isso no mano a mano, talvez o senhor descobrisse em 20 segundos se eu vou ou não conseguir passar no processo de seleção. Cara, mano, essa mitagem que eu já vi, mano. Essa mitagem é muito boa. Mano, aquele guia do Cris é muito bom porque sem querer ele grita a mãe dele. E aí, Bullet? Quer aumentar a aposta pra 5 mil? Aí dá muito ruim. Minha mãe dele enfia o sapato dentro dele, tá ligado? Essa musiquinha é muito boa, mano. Eu vi essa mitagem ontem. Mano, eu fiquei de cara. Como assim, mano? O Neymar é um filme, tá ligado? Filme ou sério, tá ligado? Pou! GOOOO! É o Ney, tá? Fih, ó. Esqueça. Neymito, Neymito. Mano, Neymito. Você tá doido? Ai, vai tomar. Caraca. Mano, é muito zico, velho. O motoqueiro fantástico. Mano, eu queria ver o cavaleiro fantástico. Eu acho que não tem esse filme. Eu acho que ele é o primeiro motoqueiro, tá ligado? Mas ele é o cara que anda lá no cavalo, que pega fogo. Mano, aquele lá é sinistro. Mano, aquele velho é muito louco. Tem algum problema, mulher? Não, problema nenhum, mano. É o Flash, é, mãe? É. Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Essa mitagem é muito zica, tá? Essa daqui é uma das minhas favoritas, velho. Caraca, mano. Você não é um homem que se sacrifica, que deita no arame farpado pra outro poder passar. Eu corto. Sou o homem de ferro. O homem de ferro. Caraca. Mano, isso aqui, velho. Mano, eu vi o cinema chorar, tá? Muitas pessoas gritaram, mas outras choraram, tá? Isso aqui, meu parceiro, isso aqui foi, tipo... O ápice do filme. O ápice, tá ligado? Foi de zero... Literalmente, mano. Foi de zero a cem, muito rápido. Isso resume tudo. De zero a cem, assim, no estralo de dedo. Mano, aqui... Aqui o... Calou a... Aqui o homem de ferro calou a boca do Capitão América, tá? Falo só isso aqui, ó. Fica o piano impossível o que eu tô fazendo. Uai... Que bo... Ai, é o Ikimone. Mano, o Ikimone é um desenho mais dezoito e já era o Acid, tá ligado? Tá com a joia do infinito do Thanos, tá ligado? Esse aqui é bravo, tá? Ele foi lá e tomou sozinho. Mano, o Style é um desenho mais dezoito. Olha esse cara, mano. Mano, olha esse cara, velho. O Style rouba a cena, tá? Rouba a cena com Style. Com Style, tá, meu? Mano, esse cara é vinho. Olha, essa música é muito boa. Ah, é? A gente tem muita sorte. Você levou uma esposa até a prometida, não é, Rick? Ah, é? E aqui estamos. The Walking Dead. Se disser qualquer coisa assim pra mim de novo, vou quebrar sua cara e arrebentar os seus dentes. Você entendeu? Responda sim. Sim. Uai, não pagou pra ver, não? Eu pensei que o cara ia pagar por ver. Muito pianinho, tá? Esse aqui ficou muito pianinho. Não dá, não dá, não dá, família. Não dá. Um Deus chamado Faísca. Um Deus chamado Faísca. Caraca, mano. Esse nome é estranho, tá? God Faísca. Olha o God Faísca imitando. Fala dele, tá? Fala com o homem. O God Faísca. Gosta de bater em velhos? Aí, maluco. Segue o teu robo. Tu tá no lugar errado. Quando foi a última vez que esteve no Queens? Eu fiz uma pergunta. Não, Rick. Matou ele com essa arma? Vai me matar também? Ah, o primeiro Homem-Aranha, mano. Mano, velho aqui foi vacina, mano. Ele perdeu o tio Ben, tá ligado? Isso não é problema, amor. Ele deixou o cara fugir. O cara foi lá e tá no tio Ben. Foi vacina ali, mano. Não me impressiona. Mano, o Superman é muito zico, velho. Ele não arreda, tá? Ele é arretado. Ele é um baianinho arretado, homem. Nossa. Nossa, mano. Mano, em câmera lenta tá muito lindo. Nossa. Caraca, primeira vez que eu vejo essa mitagem, mano. Em câmera lenta ficou muito brabo. Eu não sei se ela já é assim no filme ou na série. Mas ficou muito bom, mano. E depois uma Banshee e uma Coyote. E um Styles. O quê? Nossa. Família, eu falei pra vocês, mano. Que o Styles é muito zica, velho. Mano, quando ele chega, ele já chega regaçando tudo. Mano, não dá, velho. O Styles é muito zica. E família, em breve eu tô fazendo aqui uma música pra tá saindo aqui no final dos vídeos, tá ligado? Deixa eu ver aqui o meu caderno. Pega aqui. Ai. Ah, eu botei até o nome do Styles aqui, tá família? Tipo assim, não tem naquela partezinha no final do vídeo que eu deixo minha foto. Tipo assim, obrigado por assistir o vídeo. Aí fica um vídeo aqui, outro aqui. E minha foto assim, assim no meio. Tá ligado? Na tela final do vídeo. Aí, mano, vai chegar. Lá eu boto uma música que vai chegar. Você tá ligado que é uma no cena que chega... Não, já errei. Esquece, tá família? Esquece, família. Voltando aqui. Mano, só me tá de brava. Você é louco. Com o máximo respeito, meu mano, o leque. Mano, macetou muito, irmão. Só me tá de brava. Algumas eu já conhecia, outras não. Mas você é louco, tá de parabéns. Eles são muito boas. As músicas foram muito bem escolhidas, muito bem selecionadas. Então, mano, macetou. É nóis. Fé em Deus, nós crianças da favela. Só bora aqui, bora. Dá-lhe que dá-lhe. Ih. Am I the, 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 the...